O que você ama, a mãe, o drama, vem pra minha cama, porque sem me perguntar, me fez sofrer Eu que me julguei forte, eu que me senti serinho fraco quando outras delas vêm Se o barato é louco, o processo é lento, no momento, deixa a caminha do vento O que adianto ser durão, o coração ser vulnerável, ele é suave, mas é fio 3, 2, 1, eu vou a lenta, pente com poeta Cheguei, cheguei, cheguei Nossa, cara abagada aqui, hein, pronto Dá nem uma cena, ela tem, mano É muito inocente Passou risp, passou risp, passou risp, passou risp, passou risp, passou risp, passou risp ですね Eu ainda tenho medo, deslige Sete medo de engenheiro Pode ser Meu Deus é spi Pode... Não tem um socio de ataque que a gente foca Tu você São espi Mas que não foi isso? Só que não foi isso? Escreve-se... Como é que foi? Ah, eu não estou brincando. Ah, eu não estou brincando. Ah, eu não estou brincando. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?